E é só trazer um videozinho aqui, porque a gente recebeu um alerta nesse final de semana, um comunicado pra você, na verdade um pedido pra você. E como essa pessoa achou que pode ser difícil você concretizar esse pedido, ele até colocou uma condição no ar, caso você aceite. Se você não aceitar, eu, Vlad e Perlini, a gente já quer. Eita, Sônia, já aceita, ó, já aceita. E aí o recadinho? Eu odeio surpresa. Eu odeio surpresa, Sônia, pra não dar tempo pra você pensar. E eu sou o Alex, o Cláudio. Ai, Sônia Abrão, amiga, pelo amor de Deus, me tira da geladeira. Eu tô aqui em Portugal, na minha casa, e aí eu fiquei sabendo, meus fãs brasileiros, todos que casaram me ligaram, você tá na geladeira. Por favor, amiga, me tira da geladeira, que eu trago todos vocês pra cá. Geladeira só morta, pelo amor de Deus, mentira, Sônia. Eu não gravei a escondida. A gente quer isso, Sônia, a gente quer isso. Por favor, Sônia, a Narcisa é rica, ela vai pagar a nossa viagem. Olha aqui, Tiago, eu já tinha visto você pedindo pro bispo, o bispo Márcio, do Fala que eu te escuto. Você foi lá e pediu, o bispo, fala pra Sônia, me tira a geladeira. Apelou, né? Apelou, amiga, pelo amor de Deus, me tira da geladeira. E agora vem com esse vídeo. Você não se manifestou no final de semana, ela reforçou, Sônia. Pois é, o Vlad foi o responsável. Foi eu, eu fui o responsável. O Sônia tentou dar o benefício. Eu coloquei aqui. Mas, Narcisa, a gente pode fazer melhor. É. Porque fizeram algo com a Narcisa também. Ah, tá, então, resume. Eu acho que empatou. Empatou? Então você vai tirar a Narcisa da geladeira? Eu acho que eu não vou tirar, como eu vou colocar outra pessoa na geladeira. Ah, é? É. Então. É o seguinte, Sônia, eu coloquei a Narcisa, porque a Narcisa gravou a Eliana de boca aberta babando, dormindo no carro. Foi. Isso não se faz. Ela não gosta. Só que, pra dar o troco... Olha como a Eliana é boazinha. Por quê? E rápida. Pra dar o troco, sabe o que ela fez? Ah, se vingou? Tem a imagem aí e o público de casa vai saber agora quão boazinha a Eliana é. Vamos ver. Essa eu quero ver. Eles estão viajando ainda. A Narcisa é careca? Para! Para! A Narcisa é careca. Foi o troco perfeito. Adorei. Esse foi o troco? Foi o troco. Ele odeia. Ele odeia? Ele odeia. Ele tá na personagem? Ah, não gosta que mostre. Para lá! Para! Eu quero brincar, né? Com elas, com elas. Para! Eu acho que agora empatou esse jogo. Eu acho que agora empatou. Eu acho que você continua aqui, Tiago. A Narcisa continua aqui. Mas você não vai ficar sozinho na cela. Ah, você não vai tirar a Narcisa da geladeira? Não, a Eliana vai entrar. Ah, imagina. Pra fazer companhia pra Narcisa. É mais legal. Ah, não, não. Eu sou contra. 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 Sabe por quê? Eu sou contra, sabe por quê? Ela não agiu. Porque eu quero viajar pra Portugal. A Narcisa já prometeu a gente levar a gente pra Portugal. Quem prometeu? A Narcisa. Ah, então, Diogo. É verdade. Não é? Tira.